Música Bem-cala pessoal, daqui é o Silvio, subiu-vos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Mercado de Transferências está de volta com o 2º episódio, vamos ver as novidades Facundo Ferreira, ponta de lança do Shakhtar da Nets, fez uma época muito boa, comandado por Paulo Fonseca Este ano fala-se na possível, na iminência de ser oficializado por o Benfica para a frente de ataque Também há outro nome que também se tem falado, que é o Castilho, este já está oficializado, certamente nós vamos falar dele, se calhar não neste vídeo, mas nos próximos Facundo Ferreira é um jogador que fez uma época extraordinária no Shakhtar, campeão ucraniano, vencedor da taça, aliás, excelente época para Paulo Fonseca e para este avançado Certamente poderá ser uma mais-valia, também quero isto se calhar um pouco dizer para os adeptos do Benfica Que poderá haver bastantes mexidas em termos ofensivos na equipa na próxima temporada Porquê que eu digo isto? Com Castilho, Facundo Ferreira, contando com o Benfica já tem Jonas, já tem Seferovic, já tem Remaner Certamente haverá nomes destes que poderão estar de saída do Benfica Digam vocês aí nos comentários o que é que vocês acham Vamos para a próxima transferência Ricardo Pereira, já é uma contratação oficializada há alguns dias, eu já devia se calhar ter trazido até no primeiro vídeo este do Ricardo Pereira Mas fica aqui, então também depois de falarmos de Diogo Dalot, dois defesas direito Diogo Dalot que ainda não está oficializado, digo, mas Ricardo Pereira sim Vai ser reforço do Leicester, vai se juntar a Adrian na próxima temporada E não sei se a Slimani também, porque Slimani emprestado ao Newcastle na época transata Não se sabe ainda se vai manter ou não no plantel Mas o que interessa então aqui para o Porto são estes 20 milhões de euros conseguidos pelo Ricardo Pereira Amigos, o Ricardo Pereira que estava no último ano de contrato também E se não fosse este encaixe financeiro, pois poderia não ganhar nada mais para frente Então acabou por achar aqui um equilíbrio, foi um jogador fundamental neste título do Futebol Clube do Porto Um dos, e certamente vai deixar saudades, mas o Porto está a arranjar soluções Eu dei como solução e falei na stream sobre isto Que o possível sucessor de Ricardo Pereira no 11 titular do Porto da próxima temporada seria Diogo Dalot Tinha todas as condições para que isso acontecesse Mas, tendo em conta que Diogo Dalot também pode sair O Porto ficará entregue então a Maxi Pereira e provavelmente terá que haver uma contratação para esta posição Amigos, digam a vocês, pessoal do Porto, o que é que vocês acham? Se o Porto está bem servido com as defesas que tem neste momento, se precisa Quem é que vocês gostariam de ver a defesa direito na defesa do Futebol Clube do Porto na próxima temporada? Eu tenho aqui 20 milhões aí na imagem, amigos, mas o Porto confirmou à CMBM que foram 22 milhões de euros Mais 3 por objetivos, então poderão ser 25 milhões e não os 20 Acaba por ser a transferência, tendo em conta aquilo que eu disse Um equilíbrio encontrado para que todas as partes saiam a ganhar com este negócio, amigos Vamos passar então para a próxima transferência Marcelo, defesa central do Rio Ave Um defesa que tem provado nas últimas temporadas a sua competência, a sua capacidade Vamos ver se agora, indo para um desafio mais exigente para o Sporting Clube de Portugal Marcelo pode-se afirmar? Amigos, eu sinceramente, em relação ao Marcelo, é um central que eu gostava das suas divisões no Rio Ave Pode ter a capacidade de surpreender um pouco os Sportingistas, isto é Porque há muitos Sportingistas que falam deste Marcelo como um jogador de 3ª ou 4ª opção para a defesa do Sporting E eu não digo que não poderá isso acontecer Mas eu tenho uma esperança, uma pequena esperança que Marcelo pode-se surpreender E pode-se mostrar um central ainda melhor que aquilo que se pensa Marcelo então vindo do Rio Ave a custo zero É um negócio que já estava palavrado, já estava dado como adquirido já no mercado de transferências de inverno Bem agora a confirmar-se E então é mais um reforço dos poucos que até agora foram apresentados Isto é, junta-se a Rafinha Marcelo e a Rafinha são os novos reforços Tirando aqueles jogadores todos impostados que o Sporting tem Vamos ver o que é que o Sporting vai fazer ao plantel Há muita coisa por decidir Vamos ver se as coisas também acalmam ao volta do clube Para que as coisas progredam de maneira normal E de maneira positiva para a preparação da próxima temporada Vamos para a próxima transferência Guarda-redes para a Beliza do Benfica, amigos É um dos grandes problemas do Benfica nas últimas temporadas É sabido por todos, conhecido por todos os benfiquistas Varela tem agora neste momento a titularidade do seu lado Mas tem aqui também um novo candidato à mesma Odisseias Vlacodimos Se é assim que o podemos chamar Guarda-redes de 23, 24 anos de idade Não custou muito 2,4 milhões de euros Mais ou menos É o preço que se fala, ainda não é um número oficial Vem do Panathinaikos da Grécia Então o Odisseias Vlacodimos Disseram-me aqui ao ouvido Que não era grego, era alemão Não interessa, amigos Ele é alemão, sem grego O que ele fala eu não entendo Isso é certo Sem grego, sem alemão Eu não percebo Se vocês entendem Para mim vai dar ao mesmo O Benfica é que tem que se preocupar com essa situação E tentar-lhe fazer perceber como é que é o clube E acomodá-lo E ver se as coisas correm bem Amigos, é uma aposta de futuro também O Benfica que tem Civilar Tem Varela Tem agora o Vlacodimos São três jogadores Três guarda-redes Novos Certamente com De aposta para o futuro E também para o presente Porque são os guarda-redes que o Benfica tem disponíveis para a próxima temporada A meu ver Os três nomes Não sei qual deles vai ganhar o lugar na baliza do Benfica Mas vocês podem dizer aí nos comentários também no YouTube Qual é que acham que vai ser o titular da Benfica na próxima temporada Ok, amigos? Vamos para a próxima transferência Willie Bolli, amigos Jogador contratado por Nuno Espírito Santo Por cerca de 6 milhões de euros Acaba ao Porto por vender Sem ser muito utilizado no plantel principal do Porto 12 milhões de euros No plantel principal e no secundário Eu acho que eu 12 milhões de euros para o Liverpool Acho que acaba por ser um negócio que agrada a todas as partes 12 milhões de euros O lucro aqui, tipo Ou vendo pelo dobro daquilo que comprou Acaba por ser uma venda interessante para o Porto, talvez E o jogador também há de ficar contente com este negócio Não sei como é que os apps do Porto têm a dizer sobre a defesa central Se tiver alguma coisa a dizer, deixem nos comentários Vamos para a próxima transferência Let's go! André Horta, amigos Jogador que esteve emprestado pelo Benfica esta temporada ao Sporting Club Braga Acaba por ser vendido para a América Para os Los Angeles Football Club Por 5.7 milhões de euros Não sei se é o número oficial Em princípio sim À volta deste valor há de ter sido Amigos, é uma venda de um valor Que eu acho que em termos de feedback do que eu tenho ouvido dos benficistas Se calhar acaba por ser um pouco precipitada à venda É o feedback que eu tenho até este momento Não sei, vocês podem também responder aí nos comentários E tentarmos perceber se essa é a opinião então de todos os benficistas Porque se calhar o André Horta, aproveitado na equipa principal do Benfica Podia se calhar ter se desenvolvido mais É um jogador novo ainda E que poderia dar se calhar outros valores mais para a frente Acabou por ser uma opção do clube E dele se calhar também E para o mercado então americano E com esta aposta dos Los Angeles O Benfica aqui encaixar então Uma quantia perto dos 6 milhões de euros Cabe a vocês benficistas também Dizerem nos comentários o que é que vocês acham em relação a esta venda Vamos então desejar as boas sortes aí ao André Horta E que continue a envolver como jogador E quem sabe também Pode ser uma opção para a seleção no futuro Não sei, amigos Ok? Eu tinha o André Horta referenciado como Um possível bom jogador de futuro E disso não sai Deste registro que eu tenho Que eu tenho pensado Daquilo que vi O André Horta fazer Tanto no Setúbal como hoje no Benfica E também este ano no Braga Ok, amigos? Próxima transferência Stefan de Verriz, amigos Que negócio este Para o Inter de Milão Jogador, um central Falado por toda a Europa, amigos É um centralão Quem gosta de FIFA certamente Está farto Ou ouviu muitas vezes durante esta época O nome de De Verriz Com o IEV Com o Místico e aquilo Não é por acaso Deve ter feito uma época excepcional No Lazio Este jogador holandês Que não estará no Mundial Mas no próximo ano Vai continuar sim A Itália E com as cores do Inter Nacional Um jogador que chega ao Inter A custo zero Entre aspas, amigos Vocês sabem Quando nós falamos aqui De custo zero Vocês têm que ter a noção Que está muitos milhões Envolvidos nestas transferências A custo zero Isto é O Inter não de facto Não teve que pagar nada Ao Lazio Para comprar Ou para adquirir o jogador Mas tem que pagar muito Ao jogador E pagar muito Normalmente aos agentes Quando digo muito É mesmo muito Amigos, ok? Nós não temos noção Não temos valores exatos Mas não se pensem Que isto é Ah, ok Toma lá Da cá E pegamos X por mês E está a andar Não Há de facto valores Avultados E para com estes nomes Que despertam o interesse De muitos clubes Pela Europa Então ainda mais Vamos para a próxima transferência Jofre Vamos ficar atentos Vamos ficar atentos a este jogador No mercado No futebol Aliás Espanhol Na próxima temporada Vamos para a próxima transferência Alisson Amigos Guarda-redes do Brasil Que estava Ou está ainda Na Roma Fala-se de muito Da possível contratação Por parte do Real Madrid Ou até mesmo Do Liverpool E tem-se de falar também De valores muito altos Para mim Tendo em conta A posição do guarda-redes Mas Vocês sabem que o Liverpool E o Real Madrid Tem uma capacidade económica Muito grande E tendo a Roma Também a capacidade De proteger o jogador E não o querer vender Pode-se chegar aqui A valores Muito brutos 90 milhões Não sei se será um pouco exagerado Haverá certamente Vários clubes Com muitos milhões Para dar Por este guarda-redes Brasileiro Que fez uma excelente temporada Na Roma Amigos Vamos embora Para a próxima transferência Ok Voltamos ao campeonato português Ruben Dias A possibilidade de Ruben Dias Ir para o AC Milan É grande Fala-se disso Pode não ser Pode não passar só de um rumor Isto aqui Não é um dado Não é oficial Ou quase oficial É um rumor De mercado Amigos Nós vamos abordar aqui Alguns rumores Eu sei disso Que vou trazer mais A maior parte Daquilo que nós vamos falar aqui É de coisas oficiais Ou quase oficiais Mas também vamos trazer alguns rumores E um deles é a Ruben Dias O central Que está no Mundial 2018 Ao serviço da nossa associação portuguesa E fez uma excelente temporada No Benfica E certamente não passou Em branco Pelos grandes clubes da Europa Ruben Dias é muito novo Tem uma capacidade enorme Em termos defensivos Em termos de jogo aéreo Tem que controlar Obviamente Os seus contatos físicos Dentro da área E fora dela É conhecido por todos Mas se ele melhorar nessa vertente Amigos Eu acho que tem tudo para ser Um grande central E nós precisamos Na nossa seleção De um grande central De um não Precisamos até De dois pelo menos Se não somos cois O Ruben Dias é um nome Que pode estar Nos próximos anos Em altas Em Portugal ou fora Mas certamente A defender as coisas Da nossa seleção Amigos 40 milhões É um valor que se fala Obviamente o Benfica Vender um jogador Neste momento Que ainda Está a reventar Não vai querer vender Por pouco dinheiro Fala-se de 40 milhões Não sei se o Aça e Milan Vai ou não avançar De facto Para esta contratação Mas Ficamos então À espera para perceber Certamente Que vocês benficistas Não quererão tão cedo Que o Ruben Dias Saia do clube Mas O mercado às vezes Traz essas surpresas Vamos ver o que é Que acontece Nos próximos dias E saber se realmente Ruben Dias vai ou não Continuar O Benfica na próxima temporada Vamos para a última Última contratação Última pessoa Que nós vamos falar aqui No vídeo Aliás não é a última É a penúltima É a penúltima Vamos lá É a penúltima E é Frank Lampard Amigos Eu também vou trazer Alguns treinadores Aqueles que eu achar Que são pertinentes Frank Lampard Amigos Começa a sua carreira Como treinador Eu não tenho certeza Disto isto é Ele pode já ter treinado Algumas equipas Assim mais pequenas Agora de nome Assim mais Que é o primeiro Derby country Amigos Uma equipa Do segundo escalão Inglês Se não estou a erro Contrato de 3 anos Frank Lampard Então entra agora No mundo com treinador Toda a gente o conhece Como um grande jogador Que foi capitão do Chelsea Muitas conquistas Com José Mourinho Frank Lampard Vamos ver se é tão bom A treinar Como era A jogar Certamente Vão demonstrar Isso mesmo Amigos Vamos então Para a última transferência E Amigos Peço muita atenção Que é a transferência Mais sonante A transferência Mais valor Que nós já falamos aqui Eu sei que isto é o segundo vídeo Apenas Vamos ter muitos mais para a frente Mas eu queria que vocês Tomassem atenção A esta transferência Que é de facto Uma grande surpresa Para o futebol mundial E a rodar O caceteiro Patalagem Amigos Vai do caboclo Para o Real Madrid O contrato Estima-se Que esteja à volta De 100 garrafões de vinho Ainda não se sabe Se é mais um Ou se é menos um Pode haver também Alguns bagaços envolvidos Mas O grande patalagem Então É um grande reforço Para o Real Madrid Com a possibilidade De Jorge Jesus Ir treinar o Real Madrid Também Há aqui uma Uma química já Que Português Tocar Eu lá Tocar A coisa vai se dar Certamente Com o sucesso Do Real Madrid Em todas as competições Envolvidas Jorge Jesus Me comando Com patalagem A ponta-lança Ou mesmo A defesa Quer dizer Não sei Não sei Qual será a melhor Posição Para este Talentoso jogador Que eu acho Que ele até Se calhar na baliza Poderia dar uma grande ajuda No Real Madrid Amigos Ficam então As transferências Por hoje terminadas Espero que vocês tenham gostado É muito importante Que vocês apoiem este vídeo Partirem com os nossos amigos Comentem nesses comentários Do chat do Youtube Para eu perceber Que realmente vocês gostam Destes vídeos E nós vamos trazer mais Com certeza Já sabem que vocês Também estão em live Todos os dias Na Twitch Com o Mercado de Transferências Com o FIFA Com o Fortnite Com muitos jogos Vocês sabem que vocês De fora E gostam de jogar Semanalmente Mensalmente Como vocês queiram Amigos Já sabem que isto em vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho